Tem bolinho de milho, tem pamonha e uma infinidade de comidas típicas. Tudo isso está na Agrocentro Oeste, que é uma feira da agricultura familiar de produtores assentados de várias regiões aqui do estado. E não é só comida, são vários outros produtos que eles têm e estão expondo aqui no Campus 2 da UFG. Vou mostrar para vocês agora alguns deles. Nós temos aqui carne de lata, temos produtos defumados, temos também conservas, doce de leite, queijos e também alguns produtos de panificação. E quem produz esses produtos aqui, quem faz esse trabalho com bolos e pães é a Zenaide. Agricultura familiar hoje, para mim, é o carro-chefe do nosso país, porque a cada ano que passa ela tem desenvolvido e tem crescido. O evento é todo gratuito, aberto, as inscrições são feitas aqui mesmo, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás, no Campus Samambaia, da UFG. Lembrando, gente, que o espaço aqui funciona das 8 da manhã às 8 da noite e no próximo sábado, que é o último dia da feira, vai até o meio-dia. Um local bem interessante para você conhecer um pouquinho mais da cultura do nosso estado e também do trabalho dos agricultores familiares assentados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.